Fala aí galera, beleza, espero que sim, bom dia a todos e se liga só na gameplay que eu quero trazer para vocês, no qual a gente enfrentou o top 1 Digger, o top 2 Gurson e o top 4 Lancelote do Brasil, eu estava em trio ali, eu, o Mini e a Kimi, e dois caras aleatórios ainda jogaram muito bem, e do outro time também só tem fera, tanto que o top 1 Digger e o top 4 Lancelote faziam parte do meu clã, caso eles forem se tinha gameplay, é nóis, um salve aí para a Eduarda e para o Gullzizion, eles são muito gente fina, tive a oportunidade de conhecer eles ali por alguns meses, a gente jogou junto, PT, clã, salve, sabe, então é assim, eles são muito gente fina, o clã acabou meio que se desmanchando, eu tinha desanimado com o game, acabei voltando e tal, a gente nunca sabia de ir embora, é nóis aí, beleza, a gameplay galera foi eu e o meu fiel duo aí, o Morling, a gente sempre faz um dual mid aí quando a gente joga, o Richard acabou indo de Mino lá no bot lane, o Richard que eu acho que estava no Lenda 4, se eu não me engano, ele está no Lenda 4, e a gente está ajudando ele a pegar mid, é um outro cara aí que a gente fez amizade dentro do game, um salve para o Richard também, cara, como vocês podem ver a rotação dual mid, galera, a gente foi no mid lane, eu quero que vocês observem aí que a gente está fazendo o red, e do red a gente está se dirigindo ao dourado, beleza galera, então essa daí é uma rotação dual mid, no caso se a gente tivesse feito o blue, do blue a gente teria ido para o dourado, tanto que é o que o time está fazendo, enquanto a gente garante o dourado de um lado, o time inimigo garante o dourado do outro, é só que vocês observarem lá no top que o coro está comendo lá e o Hayabusa teve que recuar bastante, do mesmo jeito que a gente está roubando a jungle inimiga, o time inimigo está roubando a nossa jungle, tá ligado? Isso aí é meio que padrão, e eis que a gente fez Kimi mid, né cara, é algo meio diferencial, eu recomendo fazer a Kimi mid, ela tem uma pressão de lane muito grande, e outra coisa que eu quero que vocês observem, caso você aí vá praticar um jogo em trio, ou em duo, certo? É recomendado o que galera? 2 mid, 2 na lane da turtle, tá vendo que a tartaruga vai nascer embaixo galera, então no total a gente forma 4 jogadores, e foi o, como eu posso dizer, o erro do time inimigo, como vocês podem observar, eles ficaram em 3, certo? Ficou ali o Jigger, o Goossian e o Lancelot, enquanto lá em cima ficou a Lolita e a Kirby, cara, então rapidamente a gente foi para a tartaruga, eu já estou no level 4, a Kimi também, nisso aí ó, não terem como o time contestar, mesmo se eles tentassem contestar, íamos ser 4 contra 4 jogadores, apesar que a Kimi acabou indo no mid, né, ela deveria ter feito a tartaruga, mas eu tinha ult nesse momento, dificilmente aí o Goossian ia tentar algum tipo de graça, né. É... acho que o áudio tá meio estranho aqui do mundo, beleza, vou ter que mutar então, vai ficar só com a musiquinha mesmo, porque eu tô assistindo na tela aqui junto com vocês, eu tentei colocar uma qualidade melhor possível, beleza gente, aqui o Hayabusa, se eu não me engano, ele acabou falecendo, mas logo em seguida a gente conseguiu contestar um kill, ainda o Lunox ainda queria atacar a Lolita, mas não deu muito certo, né, eu tentei dar slow com a mão do Kaja, eu tô jogando bastante de Kaja essa temporada, eu acho que... eu tô muito enjoado de usar o Brock, tá ligado, eu usei o Brock umas 300 vezes na temporada passada, fui top Brasil e tudo mais, aí parei de usar ele, né, fiquei uma temporada, fiquei aí uns dói, fiquei um mês e meio mais ou menos sem jogar, agora eu tô voltando a jogar e tô pensando em pegar top Brasil de Kaja, cara, é um pouco complicado, né, mas creio eu que essa temporada eu vou pegar de Kajão mesmo, porque... é um herói que eu mais tô utilizando nessa temporada, eu tô usando mais o Kaja, o Shou, o Kufra, o Grok, realmente eu tô muito enjoado, cara. Como vocês podem ver, galera, a gente tá sempre rodando o mapa, sempre buscando farm, cara, seja fazendo um Prox, o Prox normalmente é quando a gente para os Minions atrás da torre inimiga, beleza, ou roubando o Jungle, ou fazendo alguma coisa, mas enfim, galera, sempre quando você tá indo ao mid, é sempre bom tá farmando, tanto que vocês podem ver aí a... como eu posso dizer, a Kimi, né, velho, a Kimi já tá no level 6, cara, enquanto o ADC dos caras tá no level 4 e tudo mais, aí ele conseguiu pescar um killzinho, esse daí foi uma Bolt da Lolita, ela acabou misturando e tal, mas o Lancelot acabou querendo voltar à base, acabou não conseguindo acompanhar a jogada, aí quando ele tentou voltar já era um pouco tarde, né, ele acabou não conseguindo fazer nada, velho. Então eu resolvi trazer essa MP aí pra vocês, porque, velho, não é sempre que a gente tem oportunidade de enfrentar tantos top Brasil em apenas uma partida, né, eu achei que vocês iam curtir, cara. E a pressão de lane da Kimi, né, velho, normalmente quando a gente faz Kimi mid, a gente faz a Kimi com, como eu posso dizer, dano mágico, então... A Kimi tá fazendo... ela tá com o emblema mágico, ela começa ali com o... como eu posso dizer, a Lâmina do Desespero, né, que é um dano físico, porque acaba dobrando o dano físico dela, é muito bom pra levar a torre, muito bom pra fazer a turta e tal, mas logo em seguida ele acaba fazendo itens mágicos. E eu sei que, como eu posso dizer, tá meio na moda, aí eu caí no bait e tal, aí, né, conseguiu, tá? Consegui causar bastante dano, consegui levar o digger comigo, mas logo em seguida eu fui pra vala. A sorte nossa que o Rei Abusa tava na jogada, conseguiu garantir um kill, o Lulax pegou outro. E aí o time dos caras acabou sendo moído aí, um por um, né. Vou tentar colocar perspectiva bloqueada, vou colocar dessa maneira aqui, que fica bacana. E o bom da Kimi Mago, galera, o pessoal no Brasil anda utilizando muito a Kimi AD. Mas vocês não precisam criar rótulos, entendeu? Você tem que ter na mente o seguinte, a Kimi AD, ah, ela é melhor pra fazer a Turtle Lord, levar a torre, mas você tem que bater de perto, certo? Enquanto a Kimi Mágico, você pode bater de longa distância. Tanto porque a 1 da Kimi acaba tirando muito dano, você ainda tem a possibilidade de fazer penetração, corte de cura, dano em área, e a ult, né, a ult é mágica, é muito mais forte que a física, cara. E tem um tempo de recarga de 15 pra 10 segundos, é muito rápido, toda hora você tá lutando. E aí como vocês podem ver, a rotação, basicamente, eu não largo a Kimi, né, eu sempre... Outra dica que eu posso dar, ó, eu sempre tô passando nas moitas, abrindo o campo pro meu time, eu posso abrir a visão, tanto com a 1, ou passando e fugindo usando a minha 2, entendeu? Então você tem que sempre que tá rotacionando, cara. Acabei matando o Gossinho ali, ah lá. E o bom da ult da Kimi é que ela consegue, como eu posso dizer, usar a ult de uma longa distância tremenda, sabe? Aí, nesse momento da partida, 6 minutos, a diferença já era 8 mil de farm, realmente, eu não esperava. A diferença de farm já tava bem grande. E a gente, basicamente, só foi cadenciando o jogo, eu acho que apenas em um momento da partida a gente se prespetou, né? Porque quando a gente viu que era eles, né, eles são excelentes jogadores, e o Richard, o Richard é meio que um nível abaixo, sabe? O Richard, ele tem um... ele não tem um nível de jogatina um pouco mais alto, ele não tem tanta experiência de jogo, né? É um Mino. Ele é... tanto que ele tá além da 4 e tal, e ele é um cara que pegou ali no máximo 9 estrelas. Então, assim, comparando com a experiência de jogo dos outros caras, ele tem um pouco abaixo, a gente tava falando pra ele só fazer a front mesmo, só incomodar os inimigos. E ele jogou muito bem, acho que na partida toda ele só cometeu um erro. O Hayabusa também, acho que ele jogou muito bem, aguentou a pressão de boa e tal. E essa é a função do top lane, cara. Ela... ele tem que apenas segurar, não tem que ficar inventando moda ou coisa do tipo, né? Então vocês podem ver o legal... o bom da Kimia lá, ó. A Kimia deu muito dano a longa distância. E a Kimia tem aumento de velocidade, agilidade, né? Então ela tá sempre se mobilizando e tal. Realmente é um baita do Erôen, é muito forte. Eu sempre recomendo pra galera usar a Kimia. E assim, velho, não precisa ficar com isso na mente de Kimia D. Se adapta à partida, beleza? Se você tá vendo que do outro lado não tem muito controle de grupo, pode fazer Kimia D. Mas se do outro lado tiver um Sho, tiver um Kufra, heróis com controle de grupo, eu particularmente recomendo Kimia Mágica, né? No caso, pra dar o dano AD, a gente tinha um Hayabusa. Então a gente falou, ah, dá pra fazer Kimia Mágica. Mas obviamente, se o seu time não tem dano AD, aí você tem que fazer, né? Basicamente, eu e o Min, nesse momento, a gente só tá passando visão de mapa. Tanto que aí, nesse momento, a gente já tinha cercado o Ancelote, mas ele conseguiu sair muito bem da jogada. Na hora que eu fui, o Ty, ele usou o Triângulo aí, eu acabei não conseguindo pegar ele e ele acabou fugindo. Mas logo em seguida, ele teve que recuar e a gente conseguiu fazer aí a Torre de Boa. Caso vocês curtam esse tipo de gameplay, caso vocês curtam esse tipo de rotação, né? Eu posso estar trazendo mais vídeo aí pra vocês, mais dicas. Basicamente, galera, a gente conseguiu, como eu posso dizer, fazer uma boa rotação em trio, sabe? Outra dica que eu dou, velho, é que quando você for jogar em trio, cara, o seu trio tem que carregar o jogo. O resto do time acaba sendo um sustento, obviamente, que tipo, a Lunox, ela pressionou muito bem, o Hayabusa fez o papel dele muito bem. Mas normalmente, galera, você tem que fechar o jogo no seu trio ali, sabe? Acaba que os outros dois, cara, que estão aleatórios, tem que acrescentar o seu trio. Você não pode exigir muito deles. No máximo, a gente tem que exigir que eles não feedem. Mas de resto, cara, a gente tem que carregar a partida, entende? Como vocês podem ver, eu tô sempre fazendo a fronte, passando nos mapas, inicializando. O melhor, no caso, o Morty ali finalizando. E o Minão dando o sustento, né? Então, nesse momento, era um momento meio chato da partida, porque é um momento que não tem como a gente levar a T3 deles. É um momento que não tem Lorde. E é um momento que a gente acaba ficando ciscando e ciscando na beirada da torre dos caras. É muito perigoso. Aí foi o único momento que o Richard vacilou, ele acabou sendo estunado. O Digger grudou ele debaixo da torre e até ultou, mas o Digger tá lutado e ele acabou vacilando, acabou morrendo. Só que devido a nossa diferença de farm ser bastante grande, dificilmente os inimigos iam conseguir fazer uma virada aí. Até porque a Kimi, nesse momento, ele já tava com um item de imunidade mágica. Então, por mais que talvez o Gussion ou o Lancelot tentasse uma agressividade aí ou agressivar, ele poderia ficar imune logo em seguida e eu ia salvar ele. Aí, nesse momento aí, o Minion já tá pra nascer, né? Eu vou tentar colocar pra vocês aqui as builds. Nesse momento aí, o Minion já tá pra nascer e a gente tava pra se dirigir ao Lorde. Ali no top lane, a gente acabou se conseguindo pescar um kill. Alonox mandou bem, você acabou dando uma vaciladinha. E eu achei interessante fazer a gameplay, cara, porque é muito difícil pegar top Brasil com heróis meta, sabe? Por exemplo, pegar top Brasil de faixa, Belma de Bane é bem fácil, sabe? Agora pegar com alguns heróis realmente, tipo um Gussion, um Lancelot, Jigger. Eu vou tentar docair, já são heróis meta, são muitos pontos, cara, é muito difícil de pegar. Bom, nesse momento aqui, me tá dando mais ou menos uns 170 ali no ataque básico, né? Se ela fosse a dela, estaria tirando uns 400. Mas aí é o que eu disse, né? Você acaba sacrificando uma coisa por outra, então realmente é de se pensar entre fazer aqui minha D ou mágico, beleza? Eu, sempre quando eu tô em live, me pergunto, eu prefiro mágico. Acho que tem um sustain muito maior, até porque no late game é o seguinte. No late game, por exemplo, vamos dizer que essa daqui fosse uma partida extremamente acirrada. E a gente não tivesse a possibilidade, sei lá, de matar a Carrie, entendeu? Se fosse eu, a Kimia D contra a Carrie, a Carrie ia ter muita vantagem, porque ela ia bater de muito longe. Já a Kimia mágica, velho, olha a distância que ela pode bater. Aí é uma vantagem que ela tem referente à Carrie, porque ela acaba batendo de mais longe do que a própria Carrie, entendeu? Olha a distância que ele consegue bater de boa. Aí ele acabou mandando muito bem, só que a gente não conseguiu pescar um kill, né? O Hayabusa acabou conseguindo. E aí a gente acabou finalizando o Nexus inimigo, foi pra Vale, a gente conseguiu garantir a vitória. É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido. Se possível, compartilha para os amiguinhos, me sigam no SteamCraft. Meu ID está aqui em cima. Redes sociais, grupo e tudo mais, foi uma partida bem legal. Espero que vocês tenham curtido, beleza? Então é isso aí, uma partidinha de 11 minutos, até que a gente ganhou com certa facilidade. A build tá aí na tela pra vocês verem, né? A diferença de dano, cara, realmente, Kimia é um herói muito poderoso. É um herói que eu sempre recomendo. Pra você que é novo no canal, eu trouxe um vídeo esses dias aí, recomendando heróis, né? Pra vocês comprarem. É nóis. Beijo, amor, lambidas e valeu. Fui.